Pessoas fazendo coisas muito idiotas Tá, o cara, beleza, pintou o cabelo, caraca o cabelo ficou platinadão, ficou top Qual que é a parte ruim disso, não tô entendendo Meu Deus, mano Mano, me desculpa, me desculpa, não tive como não rir disso Meu Deus Olha como, caramba O cara foi pro hospital O cara, galera, pintou o cabelo dele, olha só Durante dois minutos, pelo menos deu tempo dele fazer a selfie ali Porque logo em seguida, depois da selfie Simplesmente ele teve uma reação alérgica Misericórdia Ele ficou parecendo com o cara Mano, o cara tá igualzinho Minecraft, velho Ele virou a cabeça de Minecraft Olha a reação alérgica que ele teve Coitado, mano, a cabeça do cara ficou toda inchada O olho dele inchou Como é perigoso pintar o cabelo, não é verdade? Que isso, ele chegou nesse estado aqui, galera E agora, essa menina que comprou um pacote de biscoito, né? E quando ela foi abrir o pacote de biscoito, olha o que que tinha lá dentro Olha lá, vai abrir Parabéns, olha só Tcharam Duas batatas, velho Ela comprou um pacote de biscoito, pagou caro E quando abriu, tinha duas batatinhas lá dentro Ai, meu Deus do céu Coitada dela E agora esse cara Não, não Ai, ai, ai Vai dar ruim Mano, olha como que o cara tá fazendo a pizza Ah, não, velho Não é possível Ele não tá fazendo isso, né? Eu não tô vendo isso Mas, galera Antes da gente descobrir o que que vai acontecer com a pizza desse maluco aí, mano Você que tá me assistindo Já clica no like aqui Deixa muito joinha Se você tá gostando do vídeo até agora, beleza? E também se inscreve no meu canal Pra você não perder nenhum outro vídeo que eu postar Mas vamos ver, ó, pra começar Pra começar o cara tá fazendo a pizza no forno Não tem nenhuma bandeja Não tem nada embaixo da pizza Eu não sou cozinheiro não Mas, eu acho que deveria ter uma forma ali pra poder fazer a pizza Ou eu tô errado Mas vamos ver, ó Pegou a pizza Não, 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 ah, não Ele não fez Ele não fez isso Meu Deus Meu Deus Esta pessoa atingiu um nível Como que ele foi capaz? De fazer uma coisa dessas, mano Sério, não tem como O cara pegou a pizza com a mão E... Parabéns Parabéns Você acabou de fazer um armário recheado de pizza Agora pega o pano e limpa tudo isso daí Tá, agora a mulher tá ali mexendo com um parafuso Aparentemente... Ai, deixou cair Deixou cair Não, salvou Salvou, salvou Cuidado Não 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 Ela conseguiu salvar ali o parafuso do ralo Só que ela esqueceu que tinha outro buraco na pia Ah, velho, não é possível isso E agora? Nossa, o cara jogou... Meu Deus Ah, queimou, queimou O cara conseguiu derrubar refrigerante no notebook E como se não bastasse, ele ainda tacou o notebook no chão Bom, já esses caras aqui compraram a televisão Só que eles esqueceram de alugar um caminhão Para levar a televisão para casa Vocês podem ver aí Que eles fizeram uma gambiarra Para conseguir colocar a televisão no porta-mala Quer dizer Ela tá mais pro lado de fora do que dentro do porta-mala, né? Mas, beleza O cara vai segurando ali Tranquilo E conseguiram Eles conseguiram fazer a televisão Nossa A televisão de 65 polegadas E eles conseguiram, né? Daquele jeito lá Levar a televisão até em casa Ok, tranquilo E aí, assim que eles chegaram em casa Eles tiraram a televisão da caixa ali E o cara foi pegar a televisão Tá rindo Conseguimos Ei, beleza Eu sou muito top Não sei o que Os caras conseguiram fazer tudo Foi no finalzinho ali, mano O cara foi ali se vangloriar Se achou o topzão, o bonzão E de repente ele Nossa Meu Deus do céu Tá até uma dor no meu coração Tá doendo aqui, ó Tá doendo em mim, pessoal Olha Misericórdia Ele conseguiu amassar a televisão inteira Não Esse cara é muito Ele é muito idiota Agora olha essa moça Ela não fez isso Ela não fez isso Eu acho que ela não sabe da lei de ação e reação não, pessoal Ela tacou a bola no chão E a bola falou Ah é? Você vai ficar me jogando no chão? Então toma E a bola voltou na cara dela Coitada Olha só Vai Pum Nossa A moça quase desmaiou, mano Que isso? Olha só Ela foi Nossa Bateu em cheio Coitada Eu fiquei com dó dela Agora olha essa mulher Que esqueceu a torneira da pia ligada E o apartamento dela Virou uma piscina É Mano Olha a quantidade O cachorrinho tá gostando Mas olha só, pessoal Ela conseguiu de alguma maneira Fazer a pia transbordar E a água simplesmente alagou O apartamento inteiro dela Vai ter muita água Sério Eu tô torcendo pra que essa moça Não more num prédio muito alto, né? Espero que ela more no primeiro andar Porque com certeza Os vizinhos de baixo Vão começar a sentir umas goteiras Assim Pelo teto deles Porque Essa água Vai infiltrar Com certeza Que isso E essa moça Nossa, mano Olha o que ela arrumou Com a cozinha dela E olha só O que ela fez com ela mesma Ela só tava querendo fazer Uma vitamina E ela foi capaz De estragar a casa inteira Simplesmente E agora O que esse cara vai fazer Ih Não Meu Deus Ele arrancou o palitinho Só que ainda ficou A parte ali no nariz dele E agora Vai, mano Eu confio em você Vai Vai Arranca Vai Fui Nossa, mano O cara Conseguiu ser duas vezes Idiota Não apenas com um buraco Do nariz Mas com os dois Ele foi se depilar Ficou pior Do que quando Ele não tinha começado A fazer o procedimento Ali Porque agora Além dos pelos do nariz Ainda tem esses pelos Dos cotonetes Que ele usou Pra poder enfiar no nariz E tentar depilar Agora simplesmente Você vai ter que aceitar E conviver com esses pelos Brancos Aí no nariz Pro resto da vida Não E essa pessoa Que conseguiu Prender a mala Dela Na catraca Ali do aeroporto Não tem como Tirar a mala Daí Pelo visto Porque ela ficou De um jeito Ele é tão apertado Do lugar Que é só Arrancando Esse puxadu Da mala Pra conseguir tirar Ela Parabéns Parabéns Eu não sei Tem pessoas Que conseguem fazer Coisas impossíveis Nem se a pessoa Quisesse Prender a mala Dela Desse jeito Ela conseguia Mas Ela deu um jeito Parabéns Não Parabéns Sério E essa pessoa Que galera Que simplesmente Agarrou um cacto Sim Sabe aquela planta Verde Que é o cacto Que tem um monte De espinho Essa pessoa Por algum motivo Achou que seria Uma boa ideia Agarrar um cacto E olha como Que ficou a mão dela Lotada De espinhos Olha que bizarro Tá parecendo Até a mão Do homem aranha Que tem um monte De coisinha No dedo Olha que louco E essa menina Conseguiu Ficar presa Num brinquedo Do parque E ela teve que Chamar os bombeiros Lá pra conseguir Tirar ela Ah não mano Esses caras aqui Agora eu acho Que são parentes Daquele que Tavam levando A televisão Lá no carro Porque olha O que eles fizeram O cara falou assim Ah deixa comigo Eu sou forte Eu consigo carregar Esse móvel Vai lá então Ele pegou o móvel E de repente Parabéns Parabéns Você conseguiu Segurar o móvel Jogar no chão E destruir tudo Mano O cara Não Na moral Dá um Oscar Dá um Oscar De coisa mais idiota Já feita para a humanidade Para esse cara aí E olha a reação dele Pessoal Ele jogou no chão E de repente Meu Deus O que foi que eu fiz Olha a cara que ele ficou E esse cara Tava em cima do carro E de Não Ai 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 O que ele estava fazendo Ali em cima do teto Ele estava limpando o carro Bom eu não sei o que ele estava fazendo Lá em cima Eu só sei que ele conseguiu Quebrar o teto solar Inteiro Do carro Hoje então nós vimos aqui Várias pessoas Que simplesmente fizeram coisas Muito idiotas De todos esses que eu mostrei aqui Galera Fala para mim aqui nos comentários Qual dessas pessoas Você daria o troféu super idiota Beleza Qual foi a pessoa Que você achou Que fez a coisa mais Sem explicação possível Ok E também não se esquece De clicar no joinha E se inscrever no meu canal Para você não perder Nenhum outro vídeo Que eu postar Até o próximo vídeo E tchau